Torcedor botafoguense, muito bom dia. Estamos aqui nos bastidores da arquibancada com as notícias do Botafogo. Primeiramente queremos agradecer a você, seguidor dos bastidores da arquibancada, que tem participado ativamente no nosso canal, que tem chegado junto aqui nos comentários, que tem soltado a sua voz. Ora, eu vou te falar, vivemos dias conflitantes em general severiano e vamos levar um papo hoje reto aqui falando da realidade do Botafogo. Ontem foi realizada uma live na qual nós fomos questionados por muitos seguidores, por que os bastidores da arquibancada não são convidados para qualquer tipo de ação promovida pela diretoria do Botafogo. Não só os bastidores da arquibancada, como outros canais também, exemplo, a rádio Botafogo. A questão toda é a seguinte, nós não temos rabo preso com ninguém, começa por aí. Nós somos independentes e aqui a gente não faz da informação uma moeda de troca, como muitos canais fazem, infelizmente. Ficam cheirando o rabo da diretoria, desculpe a expressão, mas essa é a realidade, em troca de informações. Então, o que acontece? Ontem, para esses canais que aceitam essa situação, foi um tapa bem dado. Por quê? Ontem, durante a live, o Ricardo Rottenberg, a live com o Montenegro, estava deitado na cama, mostrando o verdadeiro descaso, como o clube é administrado. Não tendo respeito pelo torcedor, muito menos para aqueles que estavam lá. Esse é o preço, quando a gente se coloca na condição de ficar cheirando o rabo dos outros. Essa é a realidade. A realidade é que o papo é raiz, entendeu? O que acontece? Hoje, não adianta, meu irmão, as máscaras vão cair. Não adianta eu ficar rendendo homenagem para uma pessoa que não faz nada pelo clube, pelo contrário. Vim na imprensa, desculpa, ninguém vai levar esse papo que eu estou falando. Você vem, aceito por alguns, você é criticado por outros. Isso é normal. Mas ninguém, ninguém, analisem friamente, ninguém, vai dar esse papo. Não vai. Então, gente, é complicado. A questão é a seguinte. Dizer que o clube está falido, todo mundo sabe disso. Não é novidade para ninguém. Mas o clube, em si, está falido. E as pessoas que levaram o clube para essa situação falimentar, estão soltas, vivendo verdadeiramente as suas vidas. Não existe responsabilidade fiscal, não existe compromisso no Botafogo. Então, as pessoas fazem do Botafogo a casa da mãe Joana. Faliram o clube, saem do clube, vivem suas vidas. Cadê a auditoria das contas do Maurício Assunção? O Carlos Eduardo, que está à frente da diretoria do Botafogo, ele fez, sim. Uma nota oficial dizendo que passaria o clube a limpo. Passou? O que houve com o Maurício até hoje? O que foi provado? E aí? Mas não é o Maurício Assunção, não é o Carlos Eduardo. São todas as pessoas que passaram no clube ao longo dos anos. São pessoas que não souberam administrar o clube. não colocaram profissionais, colocaram amadores, pessoas que têm a paixão. Toda empresa que coloca parente para administrar, na maioria dos casos, ela não vai à frente. Então, você tem que contratar profissionais capacitados em todas as áreas. No Botafogo isso não acontece. Então, gente, é o seguinte, tem que mudar essa pouca vergonha. Então, o torcedor tem, sim, que se manifestar, tem que botar a cara. Não adianta a gente ficar somente discutindo o sexo dos anjos. A gente tem que chegar junto, bater de frente, ter um órgão fiscalizador no Botafogo. Botafogo precisa ser passado a limpo. E isso depende de você. Essa é a nossa visão. Desculpa a sinceridade, mas nosso coração sangra, porque nós amamos. E para você que não tem atitude de chegar e falar, está na hora de chegar e falar. Não adianta querer, como o Rafa fala, ficar de nheco nheco. Não adianta. Porque está sendo visto, está ficando feio. Bota a cara, fala. Fala por amor ao clube, à instituição. Botafogo não vai falir. Botafogo não vai para a quarta divisão. Mas o Botafogo não ganha nada há 25 anos do cenário nacional. O Botafogo vive um regime fragmentar. Você vai ficar de braços cruzados ou você vai agir para mudar essa história? Fica o recado. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias. Pagamos o melhor preço. Cobrimos qualquer oferta. Compramos joias. Compramos joias. Compramos joias. Tchau, tchau.